Pegue elementos de Rosemary's Baby, Night of the Living Dead, Le Look à Terre e Jacob's Letter, adicione a extraordinária habilidade do diretor de arrebatar emocionalmente o seu público e você tem um filme que definitivamente não é pra todo mundo, mas não deve ser perdido. Oh yeah! Mother ou Mãe Jennifer Lawrence interpreta uma mulher que mora numa casa isolada com o marido. Os dois começam a receber uma série de visitas que desencadeiam uma onda de paranoia e acontecimentos perturbadores. A direção é do Darren Aronofsky. Pi, Requiem for a Dream, The Wrestler, Black Swan, ele é bom para cachengas. Aqui ele navega em território Polanski, Lynch, até um pouquinho de Lars von Trier, mas com sua própria assinatura. O filme é tudo menos derivado. É um filme difícil de caracterizar em termos de gênero, ele flerta com o horror, mas subvertendo todas as convenções. Há um drama psicológico aqui, mas sem desenvolvimento de personagens. O diretor cria uma ascensão absurdista situacional muito forte, mas sem a construção de um arco propriamente dito. A protagonista fica progressivamente mais maluca porque os acontecimentos ao redor dela se tornam cada vez mais intensos. É uma jornada sequencial à base de reações. E há também uma dose considerável de humor negro aqui. Negro não! Humor breu total. O filme é essencialmente metafórico. A cada 10 minutos você encontra uma alegoria diferente. Há uma fortíssima carga de subjetividade aqui, o que abre espaço para diversas interpretações cabíveis. Algumas bem enigmáticas, outras até meio óbvias. Dependendo do seu ponto de vista, o filme pode ser sobre a agressão humana contra a mãe natureza. Aliás, o design de som desse filme é sensacional. Essa casa conversa com você. Essa casa tem vida. Outros podem interpretar o filme de maneira totalmente diferente. Pode ser sobre as incertezas e a paranoia de uma mulher. Pode ser um pesadelo em forma de filme. Pode ser sobre o ego masculino e o instinto predatorial de caçar mulheres mais jovens. Pode ser sobre o martírio de amar alguém que não te ama de volta. O filme também fala claramente sobre histeria coletiva, obsessão por celebridades, o processo criativo, o peso da maternidade, analogias bíblicas. São tantas variáveis, o filme é sobre tantas coisas, que ele acaba meio que não sendo sobre coisa alguma. Aliás, não. Falar que ele não é sobre coisa alguma é injusto. Mas falta um eixo aqui. Falta um foco narrativo e até metafórico. Mas pouco importa, porque embora o filme seja bastante opressor, o arrojo fala muito mais alto. Você é transportado pra dentro de um pesadelo. É uma viagem alucinatória, incessante, paulatinamente intensa, até o ponto de ficar quase insuportável. A palavra-chave aqui sendo quase. Há uma cena no ato final que quase me tirou do cinema. Eu tava vendo, falei... Não é possível que ele... Não, peraí, peraí. Não, 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 não. Mas o filme é tão pujante que ele me segurou até o fim, matando um pedaço da minha alma no processo. O jogo de câmera do diretor também é bastante acentuado. Ele passa a maior parte do filme ou na nuca da protagonista, ou na câmera subjetiva, ou em close-ups. Com isso, ele cria duas coisas. Número um, um ponto de vista único. O filme é todo visto, vivido e sentido pela personagem da Jennifer Lawrence. Número dois, um fortíssimo senso de desorientação e claustrofobia. Mesmo durante as sequências mais caóticas, o seu campo de visão é limitado. Você não sabe exatamente o que tá acontecendo lá atrás, e isso é extremamente inquietante. A Jennifer Lawrence está bem, mas não excepcional aqui. Ela transmite a paranoia da personagem de maneira eficiente, reage apropriadamente ao caos crescente que acontece em volta dela. Mas no ato final, era pra ela ter elevado o grau de piração, pelo menos um degrau. É uma interpretação inferior, por exemplo, à da Natalie Portman no filme Black Swan. O Javier Bardem está muito bem. Mesmo no papel, ele aparecendo em certos momentos pra confortar a mulher, ele passa no olhar e em pequenos gestos todo o distanciamento que existe entre o casal. O Ed Harris tem uma malícia subjacente bem venenosa. E a Michelle Pfeiffer está maravilhosa. Poucas atrizes conseguem impor sua presença dessa maneira. Minha única crítica em relação a essa personagem é que ela parece muito pouco. Mother é um filme fascinante, intenso, berrante, castigador, frustrante, alegórico e provocativo. Eu vou repetir o que eu falei na abertura. Não é pra todo mundo. Mas na pior das hipóteses, você terá assistido a algo essencialmente diferente. E isso é sempre bom. Nota 9.2 É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.